Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Spore, aqui com nossos dragões galera E hoje eu estou aqui pra tentar matar um épico galera, sim! Antes da gente fazer a cabeça dupla, vocês estão pedindo há muito tempo pra fazer duas cabeças E antes da gente tentar fazer essas duas cabeças, e depois eu vou dar um recado sobre isso Eu vou tentar matar um épico com o nosso dragão galera No último vídeo a gente conseguiu abrir vários e vários ossos, a gente abriu muita coisa nova E eu quero fazer uma modificação, a gente vai deixar ele na cor preta e escura Finalmente vocês me ensinaram aí como estar mudando a cor do nosso Spore, deixar um pretão bem forte E bom, a gente tem até que comer mano, vou ter que comer alguém hein É meio ruim ficar te falando isso, mas eu preciso comer alguém E galera, o épico que a gente vai matar é esse roxinho aqui mesmo, tá? É esse roxinho, você está morrendo de fome Ah que ótima notícia Ih rapaz Será que ele está vindo atrás de mim? Não né Acho que ele não me viu ainda não Olha, esse bicho aqui não gosta de mim Então esse aqui vai ser o bicho ideal pra gente comer Vamos matar esse... Olha, falta só um pra gente... Olha, a gente vai... Dizimou Dizimou a espécie Aí o que a gente faz? A gente come galera Porque a vida é uma comida Só que não né Então galera, vamos lá modificar nosso dragão A gente vai colocar ele numa cor preta E a gente vai fazer épico versus dragão Quem vocês acha que ganha? Escreve nos comentários antes de ver a batalha Será que eu vou conseguir matar esse épico ou não? Muita gente pode estar duvidando da minha capacidade, viu? Então vamos lá, vamos tentar falar aqui com a nossa... Vamos nos acasalar Modificar nosso dragão Então vamos lá galera, o que a gente vai fazer aqui? Vamos tirar a boca A gente vai trocar o guspidor dele Que a gente vai tirar esse guspidor E a gente vai colocar um guspidor de nível 5 Que é um guspidor bem mais forte Porém a gente deixa embaixo da boca Pra dar o efeito de que realmente ele vai estar guspindo né Pera aí, deixa eu colocar um pouquinho mais pra baixo Pra dar o efeito melhor Deixa eu colocar aqui no meio Aí Porque daí quando ele fizer a animação do gusp Vai sair dali Bacana galera E esse chifre Vamos trocar esse chifre Eu quero colocar um outro chifre que eu habilitei aí É esse chifre aqui Horler Horler Lump E galera, uma coisa que eu gostaria de avisar pra vocês É que olha o seguinte ó Eu tenho 993 DNA Deixa eu aumentar o tamanho desse chifre Assim, assim vai ficar legal pra trás Eu tenho 993 DNA Mas eu não posso colocar mais nada ó O Spore não deixa Por que o Spore não deixa? Porque ele tem um limite de partes E eu tô com o limite máximo Apenas com algumas camadas E com duas asas E as patas O rabo e tal Eu fiquei com o limite máximo E infelizmente Eu não vou conseguir Tá? Então galera Vamos tentar fazer aqui uma coisa agora O rabo dele tá bem grosso Provavelmente eu vou fazer uma troca desse rabo Vou tentar fazer ele diferente E vamos colocar uma cor nele Eu quero colocar uma cor preta Bem forte Muita gente disse que não estava gostando muito da cor Apesar que eu achei que ficou legal Eu achei que ficou legal Mas eu concordo que a gente tem que deixar uma cor mais sólida nele Vamos escolher aqui um tipo de pele Eu acho que esse tipo de pele aqui vai ser legal pra cor preta E vamos colocar um preto bem forte Bem forte mesmo Vamos ver aqui esse pretão pra ver como é que ele vai ficar Galera eu vou fazer ele todo preto Deixa eu já até modificar aqui também Preto Até as partes do cor vão ser pretas Eu poderia colocar ela de uma outra cor vermelha e tal Mas eu não quero Eu quero fazer tudo pretão mesmo E olha só Ele tem uns detalhes que Não Vamos deixar ele totalmente preto Eu sei que eu poderia ter pegado uma base mais diferente Mas eu quero deixar ele todo pretão Vamos esperar ele carregar E olha aí como é que vai ficar nosso dragão Galera Mano Ficou maneirão hein caras Pretão assim ó Mano Ficou muito louco Beleza Vamos finalizar a edição dele E vamos tentar matar o épico O épico que eu quero matar É aquele dos olhos bugados Que parece uma Uma mosca Eu quero tentar matar esse épico Então tá galera Vamos terminar de crescer aqui E vamos tentar procurar Eu quero matar o épico que Me matou uma vez Vai ser a vingança Se eu não me engano ele tava pra cá Eu acho que é pra cá mesmo Vamos ver se eu encontro ele Ele é aquele épico roxo Pelo menos eu acho que era por aqui que ele está Ali ó É aquele ali mesmo É esse que nós vamos matar Faça suas apostas Beleza Guspe nele E agora ele vai vir atrás de mim O que a gente vai fazer A gente vai utilizar o ninho Como um método de proteção Pra Pra meio que os meus Mobs Meus bichos aqui Bugarem o épico Enquanto eu mato ele Apesar que ele já matou Um criminoso Caraca galera Ele matou um criminoso Ei épico Vem aqui Vem Épico Deixa eu dar uma Aí Dei uma guspidinha nele Ele tem 988 de vida E agora é o momento Que a gente vai matar ele Aí A gente vai utilizar o ninho aqui Uma forma de ficar atirando nele Enquanto os meus aliados vão batendo E é basicamente isso galera Ele não vai conseguir matar os bichos E ele meio que fica Provocado por mim E ele vai tentar Ele quer me matar na verdade Olha O que ele gostaria de fazer É me matar Então ele fica bugado Pena que perdemos o criminoso O criminoso foi sacrificado Pra matar esse épico Mas eu acho que matando esse épico A gente ganha 100 de DNA Se eu não me engano galera Mas é muito épico Matar esse épico E o método é esse Ficar guspindo Guspindo nele Eu não posso chegar perto dele Porque Nossa ele matou um dragão meu Porque se eu ficar Se eu chegar perto dele Ele ainda está aqui Com um hit Então eu não posso chegar perto dele A gente vai ficar só guspindo mesmo Ok Vamos esperar aqui Pra ver o resultado Vamos lá Sai que o épico chegou Beleza O épico tá ali Eu vou tentar matar ele daqui Vamos ver se os dragões vão ficar ali Ele tá quase morto Com 290 de vida Um dragão começou a atacar ele Então agora eu tô em vantagem Vamos lá galera Eu acho que a gente consegue Vamos ver Eu perdi meus criminosos Mas não é bem um problema Deixa eu sair daqui Aí beleza Eu acho que daqui dá pra matar ele Eu tô tentando usar uma forma de bug Do ninho Pra poder matar ele Os inscritos comentaram Que esse era o melhor método Vamos ver galera Eu acho que eu consigo matar ele Viu Ele tá levando muito dano Galera Eu tô quase matando ele Falta apenas 70 de vida E vamos conseguir matar O nosso primeiro épico galera Eu juro que eu não esperava Que fosse ser Eu vou dizer que foi fácil Eu tive um probleminha ali Mas pra ser sincero A gente vai conseguir matar Tem dois dragões Que estão me ajudando E matamos um épico Mataram um épico Na fase de estágio E eu vou comer esse épico Pra mostrar pra ele Que ele não é tão épico Quanto eu mesmo galera Mano Foi muito da hora Matar esse épico Sensacional mano E a gente vai matar A gente vai matar mais um Eu quero ver se a gente Mata mais um Eu vou pegar dois dragões Pra ir comigo E a gente vai tentar matar Mais um épico galera Eu quero ver se vai realmente Dar certo Vamos lá E aí beleza Você quer andar com a gente Dança um break dance Aí mano Vambora Aí beleza Conseguimos Vamos deixar o cara Recuperar a vida Recuperou Tá vida cheia Eu preciso de mais um Pra andar comigo E aí Quem é você Bom Vamos matar Vamos desimar Essa criatura aqui Antes de matar um épico Vamos desimar Essa criaturinha Coitadinha Dessa criaturinha né Ok Desimamos aqui E aí a gente abriu Uma Uma sponge Myth Que eu não sei exatamente Pra que que serve E vamos procurar Mais um épico Eu acho galera Que tinha um épico Azul Se eu não me engano Que tava andando por aqui Eu vou ver se a gente Encontra ele Que eu quero muito Matar épicos Agora eu virei Um matador de épicos Com o nosso dragão Vamos ver se eu encontro ele Aqui pra gente eliminar ele Aqui galera Achei ele É esse aqui Com boca de pato Eu vou dar uma guspida nele Vem atrás de mim Vem épico Vamos lá galera A gente vai tentar matar esse épico Só que lá na nossa colônia Corre Corre dragões Corre Eu vou ficar guspindo nele Até eu atrair até lá E daí quando a gente chegar lá Ixi Ele vai matar Ixi Já matou um Já matou um Dragão ficou pra trás Esse não é meu objetivo Eu quero tentar Fazer com que ele venha Atrás da gente E foge dragão Foge Vamos ficar bem aqui Bem aqui E o bicho atravessou Nossa galera O bicho atravessou O bicho conseguiu atravessar Os meus Aliados Beleza Agora deu Agora deu Beleza Spawnou mais dragões Agora os dragões estão me ajudando A bugar O épico Galera Ele não tá meio que conseguindo Se mover direito Ele tá bem bugado E eu acho que tem grande chance Da gente matar ele Isso é claro né Eu não ficar parado E tentar meio que voar Em volta dele E ficar guspindo Que é o método mais fácil De você conseguir matar ele A hora que ele tiver A hora que ele tiver com pouca vida Eu volto pra vocês verem Ele deitando Mas realmente Eu não esperava que fosse ser tão fácil Se tiver vários Bichos na sua No ninho É muito fácil você matar ele Esse aqui é o épico Jump happy Pula feliz Não vai pular tão feliz assim não Porque aqui em terra de De dragão Quem manda é dragão Não é épico não mano Aqui não é esse comando Olha lá Vem se a gente boa galera Acho que tem uns dois Ou três dragões Que tão dando muito dano nele E acabam me ajudando A matar mais rápido O que acaba sendo fácil Apesar que eu não tenho Ninguém no grupo Já que todo mundo faleceu né Galera eu consegui Colocar um dragão No meu bando Enquanto ele tava bugado Eu chamei um dragão Pra me ajudar a dar dano nele E galera eu tô conseguindo Tem três Na verdade tinha três dragões Agora só tem dois Batendo nele Mas vamos eliminar Mais um épico galera Não esperava que a gente fosse Conseguir eliminar mais um épico Com facilidade dessa forma E ganhamos mais 100 de DNA Nossa galera Foi muito épico essa luta Sério mano Foi muito legal Muito legal Não esperava que fosse de boa Matar um épico Dá um pedacinho desse pezinho aí Ah que delícia mano Beleza Eu acho que esse dragão aqui É o que tá andando comigo Vou chamar mais dois aqui Pra andar comigo Já que eu não tenho dragões Aqui suficiente no meu grupo né Não tenho Ok já tinha Ah esse aqui já tava andando comigo Olha aquele ali Acho que ele já tá adulto né Ou não Acho que não né É tem só dois aqui Olha esse aqui na verdade Esse aqui já tá Não pera aí Não quero acasar lá não Não quero acasar lá não E aí Vamos fazer amizade Você vai andar comigo Beleza Vamos desimar mais raças Por quê? Porque agora a gente é do mal Olha que raça aqui galera Manda ver Os caras vêm até aqui Pra brigar com a gente Mano Só mata esses caras Vai 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 Mata ele Boa Já eliminamos aqui E falta alguns aqui Desse bicho Acho que é esse aqui ó Alpha Breach Falta quatro pra gente eliminar De vez a espécie né Vou tentar dar um dash nele Aê Beleza Vamos matar o Alpha aqui Pra mostrar Os caras colocaram respeito Os caras me respeitaram Beleza Essa aqui já era Aí ganhamos uma Leobrine né O que que é? Fleobrine Dizimamos mais uma espécie Eles não tão sabendo respeitar a gente Viu galera A gente achou uma sprint Que é tipo de um negócio Ali embaixo vai ter Uma outra espécie Que quer ser dizimada Até porque ela já é Nossa inimiga Falta um só na verdade Pra acabar com essa espécie É só matar esse aqui Que acaba Nossa levei um monte De stun Dizimamos É porque galera As vezes acontece da espécie Você mata Umas quatro Cinco Mas daí acontece De não ter mais da espécie Aí você espera ela Spawnar Quando ela spawna Você termina de Dizimar ela né Fazer o que né cara A gente é os dragões Os dragões mandam nessa terra Ok Tem uns bichos aqui Olha um criminoso galera Eu quero ver se eu consigo Fazer amizade com esse criminoso Nossa esse criminoso Tem parece que é Duos tipos de serra Mano no braço Na mão né E aí criminoso Quer cantar? Tá Eu vou tirar um dragão Fala aí Fala aí Fala aí Vai ficar faltando Só um desse bicho É faltou só um galera Cadê o criminoso? Vamos comer aqui Vamos se alimentar Putz Cadê o criminoso agora? Eu quero ser amigo do criminoso Devorador Coma cinquenta tipos Diferentes de espécies Mano Eu comi mais de cinquenta Espécies diferentes Galera Mano É muita espécie Bom o criminoso sumiu Mas os bichinhos aqui Spawnou e falta um só Deles pra gente eliminar Então bora eliminar isso aqui E pronto A espécie estará Dizimada Com sucesso Prontinho E ganhamos bastante DNA Ganhamos setenta De DNA galera Bom acho que ali em cima Eu tinha visto uma espécie Que talvez A gente não conheça Então vamos fazer Novas amizades Ou inimizade Bom vamos tentar Ser amigos Se eles não gostarem Da gente Ou fizer uma gracinha A gente passa a boca E aí beleza E aí vamos lá Você quer o que Nós vamos ser amigos Quero tentar ser seu amigo Ok Cantaram O canto é bom A gente tem um canto bom Dá pra fazer amizade de boa Beleza galera Finalmente são os amigos aqui E tem uma tal de Alfagote Que tá aqui embaixo Mano Que é uma espécie Que eu não gosto Né Faltam cinco Aqui desse bicho Pra mim eliminar Vamos ver se a gente elimina Ela aqui Aí beleza Matamos o primeiro Coitadinho do pequenininho Né Coitadinho Nada rapá Já vamos Gospi dando ele aí Beleza Matamos Olha tem outro aqui Gospi nele Aê Ok Eu vi mais Na hora que eu estava Fazendo amizade aqui Eu vi alguns Vindo pra cá Faltou apenas dois Esse Desse gote Pra gente eliminar Aqui ó Vamos aqui ó Nele ó Nossa Dá o dash nele Mata o alfa Olha aqui Tem um osso Aqui no canto Vou até pegar Esse osso aqui Eu sou muito Desumilde né mano Tô lutando aqui E abrindo osso Na frente dos Caras mano Beleza Vamos comer umas Carnes E galera Eu acho que a gente Já explorou muita Coisa galera A gente já conheceu Quase todas as Espécies Eu acho que Eu acho que A gente já conheceu Muita espécie Aqui nesse planeta né Vamos ver se tem mais Algumas tribos Aqui embaixo Se já foi dizimado Bom Eles não são Muito amigáveis Não Bom Vamos tentar Eliminar eles Aqui É de boa Esse aqui é um tipo De bicho bem fraco Mesmo o alfa Você pode ver que A vida deles é baixinha Dá pra matar de boa Olha Abrimos um Outro tipo de olho Nota apenas dois Aqui Nossa Olha o tanto de osso Aqui galera Nossa A gente vai abrir Muita coisa agora Abrimos dois olhos Aqui O alien Eias Meu Tem olho de alien Galera Caramba E aqui tem mais dois Desse Aqui tem mais um Delib Ou sei lá Ruba luba Ruba ruba Na verdade Vou matar esse aqui também É o último Perfeito Dizimamos mais uma espécie Deixa eu ver se a gente mata Esse aqui que tá atacando a gente Beleza Mas olha A gente abriu o ar Ei O olho de guerra Talvez esse seja o olho Do nosso dragão Mas galera Eu vou terminando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo de spoiler Onde nosso dragão está preto E galera Só pra avisar Que se no próximo vídeo Eu colocar asas Se eu colocar duas cabeças Provavelmente Eu vou tirar uma das asas Porque o jogo não está me permitindo A colocar mais Partes do corpo Então provavelmente Pra eu colocar duas cabeças Eu terei que tirar uma asa Ok Então Fique aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Deixe seu like Se você ainda não é inscrito Se inscreve e ative o sininho Se vemos no próximo vídeo Um grande abraço E eu fui Você consegue me ouvir Me agora Tchau 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 Tchau